Música Salve família, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E bom rapaziada, hoje é a temporada nova que saiu aí Capítulo 3, temporada 4, mano Tô muito ansioso pra ver as mudanças Porque pra quem não sabe família Eu vou competir nos Estados Unidos já assim que eu tô embarcando Pra jogar TwitchCon já que a gente foi vencedor Eu postei o vídeo no canal né família Tá tendo vários vídeos no canal, vocês tão vendo aí que o canal tá insano Mano, frequência insana, vídeo de vavá Vídeo de forte, então mano, já deixa o like Nesse vídeo aqui e já se inscreve aí embaixo Porque vai ter muita novidade vindo Mano, meu jogo tá na fila aqui rapaziada, eu já coloquei V-Bucks Tá, e rapaziada, não esquece Quem puder, já me apoia na loja agora Não esquece pra você me ajudar Quando você comprar o passe de batalha, vai tá me ajudando Muito, demorou? Tamo junto rapaziada Bom família, jogo já abriu, tamo aqui ó Tão vendo aqui as novas skins, uns spoilerzinhos por cima Mas a gente vai ver aqui aquela Daquela olhada detalhada nas skins né mano Vê o passe direitinho Família, lembrando hein mano Apoie um criador mano Blackouts família, me ajuda muito Mano, vocês não tem ideia Quem puder fortalecer guys Muito obrigado a todo mundo que já apoia Quem for apoiar agora Muito obrigado também mano Todo mundo que tá me apoiando aí na compra do passe aí E bora lá rapaziada Vamos colocar aqui o nosso código então Código Blackouts Bora comprar o passe todo E família, eu tinha falado sobre a viagem E se a gente falar uma coisa pra vocês mano Mandem aí embaixo nos comentários agora Ideias de vídeos pra mim gravar lá mano Ou que coisa que seja mano Sei lá Ah Black, grava um vídeo falando alguma coisa putifu Alguma coisa pra... O que vocês quiserem guys Comentem aí embaixo que o que tiver no meu alcance Eu vou tentar fazer pra vocês, beleza? Bom família, vamos lá Vamos comprar o passe de batalha inteiro Como de costume né mano Vamos lá guys Passe de batalha Paradigma Realidade 659 mano Bom, vamos lá guys Skinzinha Muito colorida né guys Sinceramente Muito colorida Meio estranha e tal É muito minha praia mano Espadinha Guys, essa espadinha aqui Não é Nask Ele é família Vocês concordam comigo Eu tenho certeza Vocês tem bom gosto Não é Nask Skinzinha de arma Também não é muito Nask não Muito escura Muito apagada Muito morta Parece que não tem vida nessa skin Não gostei muito não Ah, esse gliderzinho é da hora Mano Gliderzinho é diferente Ó, é da hora Da hora Diferente Nunca tinha visto algo parecido Isso aqui mano Na moral O Epic Games Ó, Blackouts falando hein Não tá Nask Esse bagulho de costa do passe Mano Vamos tá dando uma melhoradinha aí Na moral Não curti muito não Esse bagulho de costa Ah, eu nem comprei o passe todo Mas eu comprei daqui a pouco Guys, olha aí Mano, tem uma coisa que eu nunca vou criticar aqui Nesses Mano, vocês estão ligados do que eu tô falando Já faz umas 5 seasons Já que eu falo a mesma coisa Uma coisa que eu nunca vou criticar aqui Nesse vídeo de passe É os wallpaper Não tem como criticar Não tem como falar O artista da Epic Games Ele é o único cara que não é em nada Esse glider aqui É Se fez comentários né guys Acho que Não sei se vocês também concordam comigo né Nem merece comentários O que é isso daqui A mochilinha aqui que Não tá muito Nask também Musiquinha Pá Tarará Chave The Bucks De arma também Meio apagada Meio morta Ih guys Esse passe aqui Não tá muito Nask não Mas vamos aí Vamos aí Tá no começo só E cor de estandarte É Né Né Mais ou menos 3zinho da hora Mano, esse skinzinho aqui mano Vamos vendo Vamos vendo Vamos vendo Vai Guys Não sei The Bucks Cara Tá Nask isso aqui né família Não tá muito Nask não Já se tem embutido Ah embutido Pô Palpaperzinho Insano The Bucks Ah melhorzinho Melhorzinho Utilizável Esse aqui Daorinha 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 Esse glider Gostei 3zinho Tal Gliderzinho da hora Ah os gliderzinhos são da hora Pelo menos Pô os gliderzinhos são da hora Os gliderzinhos não Não é a queda no caso né Meu Deus Mano A skin é muito da hora Essa do urso A skin é muito da hora Mas é inutilizável Porque é enorme Mas é muito da hora Olha isso O urso dentro Controlando o controle Essa skin é da hora Claro que eu não usaria Mas é muito louco Essa skin Na hora Ah emotizinho do urso Da hora também Guys Já tá na terceiro Já tá no terceiro estilo Então eu posso falar Essa skin do Bytes Não me desceu Não gostei dessa skin Mano Papo Nossa senhora Que wallpaper Da hora Mano É o mais da hora de todos Eu acho Do ursinho dentro Controlando Nossa muito chave Plane de estandarte Nossa esse glider Glider da hora Do ursinho Gostei do glider Glider da hora Do ursinho A picareta Já vou ter que discordar A picareta Já não achei Nem um pouco legal Achei bem ruim Na verdade Emotizinho da hora Também Opa Skinzinha de arma No mínimo interessante Família Essa aqui do Acho que essas skins Do urso aqui São as melhores Do passos pá Menos a picareta Mas a skin de arma É da hora Do ursinho Fez comentários Né família Que isso daqui Né mano Nossa senhora Que bagulho horrível Gliderzinho Nasck também Esse aqui é da hora Olha os gatinhos Ali em cima Esse aqui é da hora E a skin do gatinho Aqui é Da hora Da hora Da hora Gostei Gostei Perseguindo o laser Ah não é embutido Então é da hora Da hora Da hora Da hora Da hora Da hora Esse bagulho Das costas Mano Eu não uso Porque eu sou Trajard Mas da hora Gostei Bonitinho Legal Esse bichinho Aqui nas costas De arma Não é da hora Isso aqui Meu Deus Que bagulho feio Mano Nossa Que da hora Só precisa levantar O ursinho Pequenininho Da hora Muito da hora Popeperzinho Muito louco Também Essa Não gostei Muito dessa Careta Ah mano As quedas Desse passo Estão da hora Essa queda Aqui é da hora Demais Gostei Dessa queda Helena Rosa Como a skin Feminina Eu gostei Mas eu não sei Se esse casaco É muito grande Só na gameplay Pra saber Mas gostei Prezinho Rebux Hum Tá me cheirando Muito legal Isso aqui Não hein Olha esse estilo Aqui Esse estilo É meio estranho Mas eu vou dar Um voto De credibilidade Nossa senhora Que wallpaper Insano Meu Deus Do céu Paradigma Realidade 659 Traje de base lunar Ah Nesse estilo Aqui ficou legal Porque dá pra usar Pequenininha Robozinho Trahardzinho Essa skin Aqui é de trahardzinho Isso aqui é da hora Tá lá nessa forma De base lunar Da hora Meu Deus Eu adorei Nossa Que gesto da hora Esse aqui é o melhor Do passe Guys Olha Meu Deus Que bagulho da hora Mano Space comentários Na família Que que é isso daqui Né mano Faz o menor sentido O bagulho desse aqui Mano Lancha Magno Repulsora Meu Deus Meu Deus do céu Minha de arma Utilizável Utilizável Vai Bonizinha do estandarte Miau Miau Uau 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 Expressinho Muito da hora Embate Eletroestático Vem os comentários Né família Musicazinha Daorinha Pá Cursinho Nossa Esse estilo dele Ficou da hora O simili Aqui né mano Coitado do simili Né mano Putz simili Mas assim né mano Tá bombando Parceiro Hum tá bombando Mas que masculina Não bomba Nossa senhora Não bomba também Nossa esse óbvio É da hora V-Bucks Asa polissintética Não bomba né família Mais V-Bucks Pronto Agora pronto 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 Agora pronto Oxi Então bomba o simili Bomba demais o simili Ó Pineca Esse aqui é muito louco Simili Barra de ad Nossa da hora mano Esse All paper Esse estilo aqui Eu não curti Caraca Parece a grit pop Do valorante mano Skin de arma da hora Vem Parece a grit pop Gliders Essas quedas Desse passo Tão da hora hein mano Gostei da queda também Nossa senhora Que bagulho Feio Muito da hora Meu Deus Meu Deus Que gesto Insano mano Mas dá pra desviar De umas balas Isso aqui tá Ah O gliderzinho É da hora vai Gliderzinho do Amaranha é da hora Pop Paper também Skin da Gwen né família Que provavelmente vai ser A skin mais Trahard desse passe Tem nem o que falar mano Que skin é essa Muito da hora mano Tem nem o que falar né família Deve ser a skin mais Trahard do passe Enquanto isso Nas costas Mano A ideia é muito da hora Criativo Se transforma Ou eliminar Nossa O causar É um oponente Nossa Da hora Pô Não dá É que É que não dá pra usar Quem é improper Nunca vai usar isso aqui Mas muito da hora mano E é isso família Vamos comprar o passe Aqui né mano E eu não vou nem falar nada Né família Obviamente Que eu vou usar a skin da Gwen Né mano Não tem nem o que fazer né Cadê os estilos Ah o estilo É só ela sem o bagulho Mano Ah da hora Mas eu prefiro com o bagulho Acho mais da hora Então é isso família Esse foi o passezinho Esse foi o vídeo do passe Não esquece de me apoiar Na loja Code Black House Família Antes de comprar o passe Vem aqui Me apoia Se você puder Obviamente vai me ajudar muito mano Tamo junto guys Muito obrigado a todo mundo aí Todo mundo que apoia o canal Todo mundo que tá dando like nos vídeos Todo mundo que tá se inscrevendo aí Todo mundo que é novo Tamo junto família Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo aí mano Fiz aqui nas pressas pra vocês aqui Pra conseguir se soltar O mais cedo possível Então Deixa o seu like aí embaixo Se inscreve no canal E não esquece de comentar Ideias de vídeo pra eu gravar lá na Gring E também de vídeos de Fortnite Que vocês querem ver na temporada nova Que eu vou jogar pelo menos Algumas partidinhas hoje já E tentar tirar um conteúdo aí pra vocês Demorou? Tamo junto família Fiquem com Deus aí E é nóis mano